Música De acordo com a presidente da Federação Amazonense de Ginástica Rítmica, o ginásio Bianca Maia, localizado na Vila Olímpica, foi alvo de arrombamento e furtos. Não tem segurança. Nosso equipamento já foi todo roubado, nós tivemos vários prejuízos aqui. A própria Bianca Maia comentou sobre o assunto. Ainda disse que existe falta de manutenção no local. A gente tem a estrutura, mas está faltando os específicos, os detalhes, o acabamento. Então a gente precisa que seja olhado com carinho, também a questão da segurança, manutenção que o ginásio precisa. Música Música